Então vamos mostrar pra vocês, gente, como deixar o computador rápido Se acha que foi notebook e outros computadores também Consumo bastante, é assim mesmo, tá, gente? Se quer desempenho, vai ter mais consumo de energia Aí na tela suas aí da área de trabalho Vocês vão vir aqui na... Aqui na barra de tarefas Clica com o botão direito do mouse E vai vir aqui em gerenciar Gerenciador de tarefas Depois disso, gente, vocês vão vir aqui em iniciar Gente, desabilita tudo, tá? Todas as opções aqui, que você vai clicar Clica com o botão direito do mouse aqui, ó E vai tá habilitado, né? Você vai desabilita aqui Pode desabilitar tudo, tá, gente? Que não vai dar problema Nem o antivírus, nada, tá? Não vai dar problema Se você tem um Avast aí É bem provável que o Avast não vai deixar você desabilitar ele No iniciar, entendeu? Então eu não sei o que pode fazer Eu não uso Avast, tá? Como vocês podem ver Eu uso o próprio Windows Defender E ele já é muito bom, tá? E eu faço muitos downloads E meu computador não pega vírus Então desabilita tudo Isso vai ajudar demais o computador seus, tá, gente? Vai ajudar demais Aí no teclado seu Vocês vão digitar o Windows mais R Essa tecla Windows R E vai digitar a palavra seguinte aqui, ó MS Config Tá vendo? Vocês vão digitar desse jeito aí, ó MS Config Clica aqui, ok Gente, isso aí vai melhorar demais o computador seus, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó Inicialização do sistema Aí vai vir aqui em Opções Avançadas E aqui, gente No seu vai estar bem provável que vai estar um só, tá? Você vai marcar isso aqui, ó Número de processador Você vai marcar Clica aí Marca Igual o meu, tá? E ativa dois Se tiver quatro, melhor ainda, tá, gente? Ativa o máximo de núcleo que você tem Gente, isso aqui vai melhorar o seu computador na hora de ligar também Porque o meu demorava mais de um minuto pra ligar Ele agora leva 20 segundos com o disco rígido Nem eu não uso SSD, não Se fosse SSD, seria mais rápido ainda Beleza Feito isso, gente Vocês vão dar um aplicar aqui, né? Ok Bem provável que eles vão mandar você reiniciar o computador Você pode reiniciar depois, tá? Sair sem reiniciar O segundo passo, pessoal É muito bom também Gente, vai melhorar demais o computador seus O segundo passo, pessoal É muito fácil também Vocês vão vir aqui no menu iniciar E vão digitar energia Só clica no menu iniciar e digita mesmo Energia Vai aparecer aqui, ó Aí, gente Aqui embaixo vai ter que escolher um plano de energia É uma coisa que muita gente não faz também Caso não der também Vocês podem vir aqui, ó Em criar um plano de energia Aí vocês vêm aqui Clica aqui E pode selecionar alto desempenho Aí vocês vêm aqui Avançar E salva aqui, tá? É que o computador automaticamente Ele deixa o modo equilibrado Ou seja, pra notebook, gente Pode ser que ajude a economizar bateria Mas se você quer desempenho, gente Vai gastar mais bateria Ou seja, isso gasta mais bateria Mas é melhor que o seu computador ficar lento aí Todo lerdo aí Então, gente O seu vai estar equilibrado Você vem aqui, ó Coloca alto desempenho, tá vendo? Olha lá Dá prioridade ao desempenho Pode consumir mais energia Isso é óbvio, né, gente? Até os PC games aí Eles consomem aí 400 watts por hora É isso aí Só uma placa aí Só uma fonte aí Por exemplo Consuma bastante É assim mesmo, tá, gente? Se quer desempenho Vai ter mais consumo de energia Feito isso, gente Vocês podem vir aqui também E alterar configurações de plano E aqui, gente Vai estar Aqui, se for seu computador Se for notebook Ele desliga sozinho Fica apagando a tela aí E tal Vocês podem vir aqui E deixar tudo nunca Entendeu? Você desliga a tela quando você quer Entendeu? Ele desliga quando quer E uma coisa também Muito interessante, gente É vocês voltarem aqui Isso serve só pra notebook, tá, gente? Você vem nessa opção aqui, ó Escolher função De fechamento da tampa Ou seja Você não precisa ficar Ficar clicando ali embaixo Pra desligar o computador Aí você deixa configurado Do jeito que tá aqui Seu notebook Você só fechar a tampa Que ele desliga sozinho, entendeu? Precisa ficar clicando ali embaixo Ali, ó E vir aqui E desligar tudo, não O quarto passo também, pessoal É muito bom Vocês vão procurar aí Meu computador, tá, gente? Vocês tem que chegar nessa tela aqui, ó Meu computador Chegando aqui, gente Vocês vão vir aqui Este computador, né? Ou meu computador Que vai tá nos seus Clica com o botão direito do mouse Vocês vão vir em propriedades Aqui, gente Em propriedades Vou esperar abrir O seu Ou vai tá desse lado Ou vai tá desse lado aqui Vocês vão vir aqui, ó Em configurações avançadas Do sistema Isso também ajudou Melhorar muito O desempenho do meu computador Porque ele é fraco Depois eu vou mostrar Configurações do meu computador Pra vocês Aí, gente Vocês estão aqui, ó Tá vendo? Desempenho Vocês vão clicar aqui Em configurações Tá vendo? Gente Eu deixo o meu assim Se você Tem gente que fala aqui, ó Clica aqui embaixo Aqui, ó Desamarca tudo Eu não gostei O computador fica muito esquisito A janela ficou muito estranha Eu deixo aqui Se vocês quiserem Desmarcar isso aqui, ó Vai ajudar muito No desempenho também Eu não percebi isso, não O pessoal fala que muda Mas eu não vi Nenhuma diferença, não Se você quiser deixar tudo desmarcado Você que sabe Aí você marca O que você quiser Isso aqui vai diminuir O Windows ficar fazendo Aquelas transições esquisitas Desde lá Aquelas coisinhas Tá, gente Eu deixo aqui Eu deixo ele escolher Padrão aqui mesmo Tá, gente E nada mais Eu deixo aqui mesmo Aí vocês podem vir também Gente Em avançado Tá Aí Efeitos visuais Vocês podem deixar assim Se vocês quiserem desativar Aí aqui em avançado Gente Vocês vêm aqui, ó Em programas, né Tá aqui Tá vendo aqui? Vocês vão clicar em alterar Essa memória virtual, gente Serve muito pra notebook Geralmente o notebook é mais fraquinho Que computador de mesa, né Geralmente tem um cérebro ali e tal Mas, gente Porque as peças também são menores Gente Vocês vêm aqui Desmarca essa opção aqui Então, gente Se vocês têm um computador aí Com 2GB de memória Aqui embaixo, ó Vocês vão desmarcar aqui, né Vai escolher o disco C Se eu usei Vocês vão desmarcar E aqui embaixo Se sua memória RAM For de 2GB Aqui vocês vão colocar 4.000 Tá, gente Aqui vocês vão colocar 4.000 Se a sua for 4GB Vocês vão colocar 8.000 A minha é 4GB Tá vendo? 4.000 MB aí Se for 8 MB Vocês colocam 16.000 E nada mais, nada menos, tá, gente Vocês vão colocar aqui Vai clicar em definir Ok Ele vai pedir pra reiniciar Porque isso aqui muda o computador Tá, gente Aplicar E Ok Aí vocês vão dar Aplicar aqui também Ok Aqui não vai mostrar Aí, gente É, falando isso As configurações do meu computador É essas aqui, tá O meu Core 2 do UF Esse computador que eu tô aqui usando É só de 2009, tá Pra quem não sabe Ele é muito velho Ou seja O rado dele é fraco É defasado Então tá aí, tá, gente 4GB de RAM Tudo aí Agora, pessoal O próximo e último passo Que vocês vão fazer É baixar esse programa Que eu vou deixar na descrição Pra vocês Na descrição não Nos comentários No primeiro comentário Aí eu vou deixar esse programa Pra vocês baixarem Link direto, tá, gente Sem computador de link É o RAM Times, tá Esse RAM Times aqui Gente, ele é muito bom, cara Ele vai tá compactado, tá, gente Ele vai tá assim Vocês vão ter que descompactar ele Pra vocês descompactar Vocês tem que baixar o WinRAR É muito fácil Só baixar o WinRAR E executar, tá Não é vir Não tem nada disso não, tá, gente Aí depois que Vou excluir ele aqui Pra vocês verem Como que eu vou fazer Quem já sabe Já sabe o que tem que fazer Mas tem gente que não sabe Então eu vou explicar tudinho Vocês Depois que baixar o WinRAR Instalar o WinRAR E executar o WinRAR É só Fechar o WinRAR lá Que ele vai ficar assim já Tá, com esses livrinhos Vocês vão clicar aqui Com o botão direito do mouse Gente, vocês vão vir aqui Em extrair hair Aqui, ó Extract hair aqui Então vocês vão clicar aqui, ó E extrair Ou extrair aqui O meu tem inglês Beleza, gente Depois de extrair Vocês vão clicar aqui, ó E vão dar um toque Com o botão direito do mouse Vão executar ele Como administrador Tá, gente Vocês vão executar ele Como administrador E é muito bom, gente Porque esse programa É o seguinte Ele vai fazer com que Seu computador Ele vai fazer com que Vai baixar tudo que falta No seu computador Drive, entendeu Programas DLLs Entendeu Vai baixar coisas que Nem o Windows Update Coloca no seu computador Tá, gente Ele executa aquilo lá Parece que ele tá instalando Sabe, mas não tá instalando Ele tá buscando O que tá faltando No seu computador Gente, no meu Não vai mostrar aqui O meu só tem esses dois aqui Eu já baixei, tá, gente Falando nisso aqui Isso aqui é opcional Mas no seu Zé Vai aparecer uma lista de coisas Gente, vocês vão clicar em Installing Clicando em Installing Aqui, gente, ó Ele vai baixar, sabe Tudo sozinho É bom que você não mexe No seu computador Enquanto tu tá fazendo isso, tá, gente Deixa ele Fazendo ali Mexendo no CMD ali, ó E não mexe no computador Deixa ele instalando Ele vai fazer tudo sozinho Pra vocês Espero ter ajudado vocês Se gostou do vídeo Deixa um like E se quiser acompanhar O canal Se inscreva-se aí Faça o vídeo de Airsoft Faça o vídeo de Carabina Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo O que é isso?